E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. E eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como fazer para rastrear um pedido. Quando a gente, por exemplo, faz uma compra, essa loja fornece para a gente um código de rastreio. Então, eu ensinei o passo a passo sobre como rastrear um pedido, uma compra feita na internet. Então, se você está com alguma dificuldade referente a isso ou não sabe como rastrear o seu produto de forma fácil e eficaz, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como mudar a velocidade do Tik Tok. Como que a gente muda a velocidade de um vídeo do Tik Tok. Então, eu vou mostrar para vocês, é bem fácil. O meu Tik Tok, ele já está aberto. Ele estava aberto, né? Não está mais. Eu tentei não precisar borrar o pedido do aplicativo. Mas, né? Aqui, ó. Estou aqui no meu perfil do Tik Tok. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar ali, ó. Na barra de ferramentas do aplicativo, nós temos início. Descobrir o mais para a gente criar Tik Toks. A caixa de entrada e eu ali. Que é o perfil. A gente vai clicar no mais colorido. E a gente vai na opção para a gente criar Tik Toks, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui o meu teto, né? Porque eu não estou muito afim de mostrar o meu rosto. Mas, vocês estão vendo que ali na página inicial do Tik Tok, a gente tem uma barra lateral. Ali no lado direito, com várias opções. Inverter. Velocidade. Filtros. Maquiagem. E temporizador. Tá? O que a gente vai fazer para mudar a velocidade do vídeo do Tik Tok, é clicar na segunda opção que nós temos ali. Que é aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Velocidade. Que está em off. Vocês estão vendo? A gente vai clicar em velocidade. E a gente vai ter aqui várias opções. A gente vai conseguir aumentar a velocidade para 2 vezes ou 3 vezes. E diminuir a velocidade para 0.5 e 0.3. Então, essas são as possibilidades que a gente tem para mexer na velocidade do aplicativo. Vou mostrar para vocês, eu criando aqui um Tik Tok na velocidade 3, para vocês verem como realmente muda. Então, para a gente poder gravar, no caso da velocidade, tem que ser no mínimo um segundo. Pronto, agora a gente vai clicar ali, ó, no... Ó, já está tocando, olha só. Está vendo como ficou bem mais rápido do que a velocidade em que eu estava fazendo o Tik Tok? Então, assim a gente conseguiu aumentar a velocidade para a velocidade 3, 3 vezes. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem. Na velocidade mais lenta, ó, que é essa 0.3 vezes ali. E vou gravar um Tik Tok. Ó, deixa eu descartar esse. Opa, vamos de novo, então. Ó, coloca no 0.3 e agora eu vou gravar. Olha só, viu como ficou realmente bem lento? Então, vocês viram dois modos diferentes para a gente mudar a velocidade do vídeo do Tik Tok. Eu posso colocar ele bem mais rápido, 3 vezes mais rápido, ou 0.3 vezes mais lento. Então, fica bem um slow motion mesmo, na hora da gente fazer o Tik Tok, ou um Tik Tok bem rápido, né, na velocidade 3. Então, vocês viram que não tem erro, é só clicar na segunda opção ali, que é velocidade no Tik Tok. Você vai conseguir trocar a sua velocidade para mais lento ou mais rápido, tá? Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!